Blindado 6x6 Guarani, depois de vencer pesadas imposições sobre a sua exportação e também sobre o envio de unidades já vendidas, país internacional que adquiriu o Guarani agora enfim poderá receber as suas unidades. Bem-vindos a mais uma análise do canal Geomilitary e hoje vamos explorar um pouco mais sobre o aspecto do comércio internacional de blindados e porque o Guarani vem surpreendendo em vários aspectos, sendo um 6x6 muito versátil e que vem conquistando vários clientes mundo afora e também pretensões de novos clientes com centenas de unidades prestes a serem vendidas e algumas unidades já sendo embarcadas para entrega. Nós acompanhamos algum tempo atrás onde o governo alemão impôs restrições ao blindado do Guarani, não permitindo a sua exportação e muito menos a sua venda por ter alguns componentes de fabricação do país alemão no Guarani. O Brasil correu atrás, conseguiu reverter esse tipo de imposição e agora o Guarani está liberado. Então nesse fato, não chegou a informação que as cinco primeiras unidades do blindado Guarani já estão sendo embarcadas lá no Porto de Santos, no estado de São Paulo, estão disponíveis para entrega para o país que comprou, nesse caso as Filipinas. Sendo assim, as Filipinas compraram 28 unidades do Guarani, mas eles têm interesse de muito mais do que isso. Segundo algumas fontes da mídia, a própria Filipina, a qual nós investigamos há algum tempo atrás, eles têm interesse de adquirir até 200 blindados, sendo desses 200 até 114 viaturas do próprio blindado Guarani. Então o blindado Guarani, ele em várias versões, poderá equipar em grande parte a infantaria mecanizado do exército filipino. Sendo agora as Filipinas um dos países a mais utilizar, se tudo concretizar todas as unidades, um dos países a mais utilizar unidades do blindado nacional. O blindado 6x6 Guarani, como nós sabemos, possui desde torres manuais de calibre .50 até torre Remax de calibre .762mm totalmente automatizada, também passa pelo calibre .50 e as poderosas torres com canhão de 30mm UT30BR. Existem versões propostas para o mercado, como um Guarani antiaéreo com disparo de mísseis do tipo Chorad da fabricante SAB, e também a própria torre UT30BR, vem sendo estudado para acoplar com radares e uso para sistemas de defesas antidrones, além de outras versões, como lançadores de morteiro, versões também para engenharia, futuras versões de ambulância, entre outros. Então o Guarani vem conquistando e essa notícia é ótima para o mercado de vendas do Brasil. .com, arroba Geo Militari, se inscreva.